É um processo constante de organização e autoavaliação, organização e autoavaliação. O plano de trabalho é um instrumento da pedagogia Frenet que, em primeiro lugar, organiza a vida escolar da criança. Ela consegue estabelecer as metas de trabalho dela em função do plano de trabalho, dos momentos que isso vai acontecer na sala de aula. As professoras começam a trabalhar com o plano na segunda-feira, logo no início do período. Primeiro apresentando para as crianças um quadro que é um planejamento semanal. Esse quadro vai anexo no caderno das crianças, toda segunda-feira, porque a rotina vai variando. Nesse quadro tem as atividades fixas, os momentos de ateliês e os momentos de meta. A partir disso, a criança vai para a agenda, que é onde está o plano de trabalho. Ela vai escrever, ela vai registrar no plano de trabalho as metas dela. E aí ela vai distribuir a realização dessas metas durante a semana nos espaços em que forem combinados os horários de meta. Aos poucos, muita segurança. As crianças, elas têm domínio daquilo que elas necessitam fazer. Tem outra questão importante a se dizer, que é a autoavaliação. Faz com que ela ganhe autonomia no gerenciamento da vida escolar dela. Faz com que ela ganhe autonomia no gerenciamento da vida escolar dela.